O blog Valdir passa acompanhando aqui a passagem dos vaqueiros em direção a Orla de Petrolina para a Missa do Vaqueiro Evento que faz parte também do calendário oficial do São João de Petrolina Vaqueirama pelas ruas da cidade O cavalo desempecha O maqueiro entra no mar quebrando um tapo na festa E para o povo sertanejo essa é a melhor festa E para o povo sertanejo essa é a melhor festa